Oi galerinha, aqui é o professor William, primeiro de tudo agradecer a Deus por esse meu novo lançamento. É um livro de poesia, Tempo de Sol, Tudo se Pode Sonhar, ele está disponível. Agora, versão impressa e e-book. Vocês podem encontrar esse livro no Clube dos Autores. Esse livro, ele fala sobre poesias regionais, poesias de mãe, poesias de pais, da natureza. E aí, conto com vocês, lançamento no Clube dos Autores, Tempo de Sol, professor William Carneiro. Me ajude, gente. Vamos lá compartilhar e vamos comprar para ver essa belíssima obra. Obrigado e bom dia. Até a próxima gravação. Paz e bem.